Oi gente, estamos começando mais um episódio inédito do nosso pod pai que sou eu e o pod filho que é o Alê, o nosso pod dog, o nosso mascote, o Anselmo, ele está contundindo na patinha dele e hoje ele está descansando com a avó, está em casa junto do Tigrão também. Gente, é sempre bom quando a gente começa para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, isso ajuda a nossa sobrevivência, dar o seu like, acompanhar a gente em todas as mídias sociais que a gente está. É TikTok, é arroba pod pai pod filho, Instagram arroba pod pai ponto pod filho, a gente está com um canal de cortes também e no Facebook. É, no Facebook a gente também está. É, então está aí. Bom, hoje tem um convidado que há muito tempo eu queria conversar com ele, que é uma pessoa que eu já acompanho há bastante tempo, de longe, e adoro o trabalho, tem uma coisa na minha carreira que eu gostaria de ter sido repórter de guerra, já li, já vi muita coisa sobre guerra, principalmente guerra do Vietnã, eu estou falando do Ian Boechat. O Ian Boechat é um dos únicos repórteres realmente de guerra que a gente tem no Brasil, um dos maiores jornalistas desse país, que não trabalha só para veículos de comunicação aqui no Brasil, mas trabalha para veículos de comunicação de todo mundo. Ele começou na escrita, depois na escrita fazia texto e fotografia, depois passou também para o lado da televisão, onde faz reportagem, faz edição, faz vídeo, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Ele que está agora, vamos dizer assim, numa ponte aérea, Brasil-Ucrânia. Ian, é um prazer enorme estar recebendo você aqui no nosso podcast, eu acho que vai ser um papo muito bacana, principalmente para os estudantes de jornalismo, porque você é uma escola, você é... eu vejo, outro dia eu vi você nas trincheiras, eu falei, meu Deus do céu, e isso é jornalismo. Eu sempre disse o seguinte, que eu sempre falei, olha, eu gostaria de ter sido jornalista de guerra. Você está louco, corre risco, a nossa profissão é uma profissão de risco. Não importa se é política, se é policial, o jornalismo de profissão, ele corre o risco, né? E você está agora na Ucrânia, passou um tempão lá, desde o começo, veio um tempo, passou um tempo agora quando completou um ano. Antes da gente falar do dia a dia seu, Ian, eu queria saber como é que começou essa história sua de jornalista de guerra, porque você fez quase tudo no jornalismo, né? Um abraço, Ian, obrigado por você estar aqui com a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, é uma honra, me sinto lisonjeado de dividir um pouco da história, do que eu faço, né? Então eu fico muito feliz. Eu comecei com jornalismo de guerra, desde pequeno eu tinha muita curiosidade, eu gosto muito de história, então sempre gostei muito de história, sempre gostei de museu, dessa coisa toda, e sempre gostei muito de viajar. E quando eu decidi ser jornalista, eu estava muito impactado pela Primeira Guerra do Golfo. Eu entrei na faculdade em 93, a invasão do Kuwait foi em 91, né? E aquilo tudo me impactou demais, de ver aquelas cenas, eu falei, caramba, acho que está aí, né? Porque aqui eu vou viajar, vou conhecer um mundo diferente, vou ver a história acontecer, e... Enfim, e tem um glamour nessa coisa toda que me seduziu também, né? Mas eu só fui conseguir, de fato, concretamente, ir para um conflito dez anos depois de entrar na faculdade, eu fui para o Afeganistão em 2003, os Estados Unidos tinham acabado de invadir o Iraque, e eu não consegui, eu fui até a fronteira, não consegui entrar pela Turquia. Você não conseguiu entrar? Aí fui para o Irã e tinha uma maneira de entrar, pegando um ônibus de uma cidade iraniana para Najaf, uma cidade iraquiana, e dois dias antes da minha viagem, o ônibus que fazia aquela rota sofreu um atentado, vinte e poucas pessoas morreram, e eu fiquei com muito medo. E por que você não conseguiu entrar pelo primeiro trajeto que você falou, que você tentou fazer? Porque a fronteira estava fechada, a fronteira da Turquia com o Iraque, é uma região do Iraque chamada Kurdistão, onde havia já há bastante tempo uma relação antagônica ao Saddam Hussein. Então quando houve a invasão americana, rapidamente os curdos se aliaram aos americanos, e não havia porosidade, digamos assim, na fronteira, era muito difícil de cruzar. E pelo Irã era a maneira mais simples de cruzar se você não estivesse com os americanos. E você estava com quem? Com que grupo? Eu estava com uma amiga, uma colega. Sozinho uma amiga? É, uma amiga britânica, e a gente havia se encontrado na Turquia, aquela coisa de jornalista, né? E estava por quem aqui no Brasil, ou não? Não, eu trabalhava na Gazeta Mercantil, e eu tinha pedido demissão da Gazeta, porque eu fui basicamente virar faxineiro no Canadá para melhorar o inglês, e queria viajar também, tinha juntado uma grana. Aí quando estourou a guerra, eu fui para lá, mas fracassei nessa... Como um frila, muito independente, ainda inexperiente. E aí fui... Eu sabia que as pessoas estavam entrando pelo Irã, na rota dos peregrinos. Mas aí, dois dias antes, esse ônibus explodiu, e eu fiquei com muito medo. Falei, bom, acho que não é para mim. Aí a gente conhecia um outro jornalista que tinha ido... Estava voltando do Afeganistão, e disse que era tranquilo dar para atravessar o deserto, e entrar de ônibus no Afeganistão. A gente decidiu fazer isso, aí eu fiz isso, e fiquei lá no Afeganistão há um tempo. E aí escrevi uma matéria bem grande para a revista Época. Certo. Na época, né? Sim, que era uma grande revista. Exatamente. Super veículo. Foi a minha primeira experiência, assim, foi muito... E você chegou a ver o combate, o conflito? Não, muito, um pouco. Teve alguns ataques a Cabu, quando eu estava lá, mas a guerra no Afeganistão era uma guerra em que o fronte era muito distante, né? Então, o acesso até o fronte era complicado, e a guerra do Afeganistão, como a guerra no Iraque, e como foram as guerras todas nesses últimos 20, 30 anos, eram guerras assimétricas, né? Guerras em que você tinha um grupo que trabalhava numa tática de guerrilha. Essa guerra da Ucrânia é muito diferente porque hoje você tem dois estados-nação combatendo um contra o outro. Certo. E a gente não via isso no mundo, pelo menos nessa dimensão, há décadas, né? Sim, sim. Eram todos conflitos assimétricos. No Iraque era a Al-Qaeda, ou a insurgência, com bastante aspas, né? Enfim, mesmo em Angola você tinha a UNITA, que era um grupo financiado pela CIA, mas era insurgente. Não tinha assim uma coisa... Assim, uma bandeira, vamos dizer, da Turquia, uma bandeira da Síria e os dois em conflito e só. A gente não viu isso desde a guerra do Irã-Iraque, no final da década de 70 e 80, né? Você esteve na Síria também. Eu cobri bastante a Síria dos dois lados, estive no lado do regime, mas mais junto com os curdos na região chamada de Rojava, no combate contra o Estado Islâmico e invasão turca. A guerra da Síria é um troço super complicado, né? Muitas guerras internas, né? Sim, eles estão, desde que nasceram, eles estão em guerra, né? Um negócio absurdo, né? E uma pequenininha depois cresce, uma pequena cresce, né? Mais ou menos. Líbano, Síria, ficam brigando o tempo inteiro, né? Você sabe que essa é uma ideia nova dessa região ser uma região conflituosa? Essa região toda, chamado o Levante, o Oriente Médio, esses países todos são novos, né? Sim. Síria, Líbano, Jordânia, esses países não têm 100 anos ainda, vão fazer 100 anos agora. E aquela região toda foi dominada pelo Império Otomano, era uma região bastante estável. Até o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Otomano, a gente ganhou essa impressão de que aquilo é uma área muito conturbada, porque nesses últimos 100 anos, de fato, ficou muito conturbado, né? E como é que é uma guerra na Síria? Porque não é uma guerra normal, assim, eu digo em termos de armamento, eu acho que em termos de próprios soldados também, não são soldados de guerra, né? Mais ou menos. A Síria, você tem várias guerras dentro da Síria, né? Vários pequenos conflitos que foram acontecendo. Primeiro, o começo com um pessoal bastante... que se sentia muito oprimido pelo Bachar Al-Assad, acabou se juntando, começaram a receber apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, Turquia, e montaram uma frente contra o Bachar Al-Assad. Essa frente acabou ganhando contornos religiosos muito fortes. E aí, quando, de repente, vem o Estado Islâmico, surge na Síria, ganha um outro contorno, né? Ao mesmo tempo, você tem... Todos esses países foram criados na cabeça da França e da Inglaterra. O Líbano, por exemplo, é uma invenção francesa, ele nunca existiu. Claro, Beirute existiu, mas nunca o chamado Vale do Becá. Sempre foi parte do que se chamava da grande província Síria. Então, todas essas fronteiras foram desenhadas num mapa, durante um tratado chamado Sykes-Picot. Um francês, um britânico, acabou a Primeira Guerra. Eles falaram, vamos dividir esse troco entre a gente, que a gente ganhou isso aqui. E já se sabia, no início da década de 20, que tinha petróleo. Certo. Então, eles fazem um risco a partir de uma cidade que tem petróleo, que é Mussul, e fazem um arco que vai chegar até a fronteira do que hoje é Israel. E a Palestina fica... Tudo ao sul desse arco é inglês, tudo ao norte é francês. Síria, Líbano, mas aí Iraque, Jordânia, que é um país absolutamente novo, a Palestina virou mandato britânico. Então, como essas fronteiras não respeitavam, nunca respeitaram questões étnicas... Populações locais, línguas, religiões... São três religiões, então é um... Certo. E nisso você tem um elemento estrangeiro, que são os judeus chegando de uma nova religião que vai acrescentar ainda mais instabilidade. Então, todas essas guerras, todos esses conflitos, eles são muito recentes. Porque antes você tinha algo que unia tudo, que era o Império Otomano, que dava sentido àquele negócio ali. Mas em 1917 o Império Otomano vai cair. E até hoje a gente está vendo os reflexos disso, desses desenhos. Então, o que é uma guerra na Síria? Depende qual dessas guerras, entende? Se você for ver o que é o Estado Islâmico, o Estado Islâmico nada mais é do que um levante sunita contra uma opressão alauíta, que é o Bacharau al-Assad. O que é Rojava? São os curdos que não se consideram árabes, dominados pelos árabes. Enfim, tem muitas complexidades ali. É difícil generalizar. E você acha que a... Vamos chamar assim, na cabeça do americano, a ameaça para o mundo é o Estado Islâmico? Hoje não mais. Porque o Estado Islâmico está muito enfraquecido, apesar de estar se fortalecendo muito no Afeganistão. Certo. Nesse momento. O que aconteceu, eu acho, se a gente olhar para trás, nesses últimos 20 anos, havia um período de aumento no preço das commodities. A gente viu como o Brasil se beneficiou, o governo Lula vendendo petróleo muito alto, Chávez se beneficiou, enfim, as commodities todas estavam muito altas. E havia uma escassez de petróleo no mundo. Para os Estados Unidos, está completando agora 20 anos a invasão no Iraque, era importante assegurar aquele petróleo ali. A partir de 2010, os Estados Unidos vão descobrir o chamado xisto, petróleo de xisto fraturando. E passaram, em poucos anos, a se tornar o maior produtor de petróleo do mundo. Então, o Oriente Médio... Passou a ter uma importância menor. Muito menor. E a grande importância passa a ser a China, que hoje é o grande temor americano de como esse mundo vai ser dividido, porque tem uma potência emergindo. Sem dúvida. Outro dia eu estava até conversando isso com a Nia. E acho que a guerra na Ucrânia tem tudo a ver com isso, com essa emergência de uma nova potência. Você acha? Ah, eu acho. Acho que essa guerra é... A Ucrânia é só... É só o teatro de operações, na verdade. É mais ou menos o que foi a guerra no Líbano durante a década de 70 e 80, em que os libaneses não tinham interesse nenhum naquela guerra. Os Estados Unidos, a União Soviética, Israel... Todo mundo tinha interesse ali, né? Acho que está acontecendo isso agora. Quando você vai para essas guerras e você quer fazer alguma coisa mais perto do front ali, de onde está pegando mesmo o negócio, o que você pensa assim para... o lado que você vai chegar, de qual dos lados da guerra que você vai tentar chegar mais perto para filmar, entendeu? Sempre tem um lado que ele está mais hostil com os jornalistas e outro que está mais tranquilo. Como é que é isso? Sempre. E para entender isso, precisa entender a natureza de como a guerra é contada. A guerra é sempre contada sobre uma perspectiva maniqueísta. É sempre o bem contra o mal. Sim. Depende do lado que você está, obviamente. Um lado é o bem e o outro é o mal. Sim. Em geral, quem está sendo atacado tem mais interesse em demonstrar e mostrar as imagens do que quem está atacando. Porque é mais fácil você trabalhar com a opinião pública. E nós, jornalistas, somos sempre instrumentos de propaganda nesse conflito. A gente achar que a gente está ali, que a gente está mostrando a verdade. A gente está mostrando uma verdade que essa parte do conflito quer mostrar. Porque as pessoas imaginam que a guerra é caos. Mas a guerra é controle. É tudo muito controlado. É organização. Não há guerra sem organização. Então eu só consigo chegar no front se alguém me deixar chegar no front. Certo. E para isso eu preciso pegar autorização aqui, pegar autorização ali, pegar autorização ali. Agora a Ucrânia estava sofrendo uma ofensiva. Até agora. Certo. Ofensiva de inverno russo. Você conseguia chegar no front numa tranquilidade absoluta. Essa semana, eles mudaram as regras e estão proibindo quase ninguém estar conseguindo chegar no front. A Ucrânia. Porque ela vai começar uma contra-ofensiva. E aí você teria que ir para a Rússia agora para conseguir... Mas a Rússia não é amistosa. A Rússia não é amistosa, exatamente. Pelo menos não com um jornalista ocidental. Nem brasileiro, nem... Você consegue ir. Eu estive nas áreas ocupadas. Antes... Porque essa guerra começa em 2014, quando tem a anexação da Crimea. E aí tem um confronto na região do Dombás. Duas províncias na fronteira com a Rússia se declaram independentes e começa uma guerra. Pouca gente prestou muita atenção, mas foi uma guerra que matou 15 mil pessoas. Eu fui duas vezes. Você teve nesse conflito? Eu estive nesse conflito e estive do lado apoiado pela Rússia. E era um momento em que as forças ucranianas eram mais fortes. Então eles queriam mostrar... Olha aqui, os civis estão sofrendo. Olha só o bombardeio. Entende? Então, tudo isso que a gente vê é preciso ter um filtro para entender que os jornalistas só chegam, na maior parte das vezes, pelo menos, aonde se permite chegar. E nós, jornalistas, precisamos ter consciência disso. Nós somos instrumentos de propaganda de quem tem poder. E tentar encontrar um jeito de escapar. Não é bem assim. escapar dessas narrativas. E é difícil. E vocês têm censura? Por exemplo, uma reportagem que você fez ontem, e ela vai para o ar ontem mesmo. Aí, hoje, o governo ucraniano falou, ó, aquele brasileiro que esteve aqui, ele andou falando lá no Brasil isso, isso, isso. Ou, o órgão que você está cobrindo na Holanda, porque você não cobre só para o Brasil. Exato. Aí fala, pô, aquele cara lá, ele está falando isso. Tem esse tipo de coisa? Em geral, ele opera de um outro jeito, que é um jeito que atinge o jornalista diretamente. Então, por exemplo, agora, recentemente, você não pode fotografar veículo militar em movimento. Não que é uma besteira, na prática, mas um tanque andando. Um cara fez umas imagens, publicou, e os caras pegaram a credencial dele, caçaram a credencial. Se você caça a credencial de um repórter... Acabou. 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 Não tem mais jogo, vai embora para casa, tchau, amigo. Porque não vai para lugar nenhum. Esse aqui não vai. Ou, tinha uma regra que você não podia mostrar local de ataque aéreo em menos de 24 horas, sei lá. Um cara mostrou em 16 horas, caçaram a credencial dele. Por quê? Porque eles vão limpar a área? Qual que é o objetivo, por exemplo, do ataque aéreo? Acho que tem um monte de fantasia. uma é porque o inimigo vai saber se acertou ou não. Ah, tá. Entendeu? Mas, assim, nesse mundo de hoje com drone, com satélite, é uma coisa meio... No caso de uma contra-ofensiva, por exemplo, agora, eles provavelmente estão fechando o acesso porque eles vão ter que bombardear território ucraniano. E eles vão ter que matar o ucraniano que estão sob controle ruso. Certo. É óbvio que, para quem entende um pouco, é claro, se você vai expulsar o inimigo do teu território, eu vou ter que atacar. Só que dentro dessa narrativa maniqueísta do bem e do mal, como assim o exército ucraniano está matando um ucraniano? Sim. E a Rússia, lógico, vai gritar, né? Mataram tantos ucranianos aqui. Exato. Então tem essas nuances, entendeu? Então, se eles tomam uma cidade, em geral, você não pode chegar nessa cidade em 48 horas porque ele vai limpar, vai tirar corpo. se ele usou arma proibida como arma de fragmentação que está todo mundo usando, ele vai limpar. O que é uma arma de fragmentação? É um míssel que você dispara e dentro dele tem, assim, sei lá, não sei quanto cabe, mas 100 granadas, vamos supor. E aí, quando ele está a 100 metros de altitude, 200 metros, essas granadas todas são liberadas, elas têm um tipo um paraquedinha, e onde ela cair, ela vai explodir na hora que ela fizer contato. Então é uma arma devastadora, porque ela pega uma área gigantesca e ela é proibida por várias... Ela é proibida? Ela é proibida por algumas convenções, mas se você não assina a convenção... Sim. Entendeu? Sim. Como o Brasil não assina a convenção. E só antes de você ler, eu vejo, por exemplo, a crime de guerra, a guerra tem regra realmente? Olha, eu costumo dizer que a convenção de Genebra não deve funcionar nem na periferia de Genebra. porque na hora da porrada... Acabou. Mas, obviamente, algumas ações deliberadas deveriam ser, de fato, crimes de guerra. Atacar a área civil, matar civil deliberadamente, são todos crimes de estupro, são todos crimes de guerra. Mas é difícil provar, em alguns casos é possível, sabe, comprovar de fato que houve um crime de guerra. Mas, muitas vezes, você vai determinar o que é um crime de guerra ou não por questões mais políticas do que concretas, entendeu? Então, por exemplo, esse tribunal penal que condenou agora o Putin. Agora o Putin. O tribunal penal jamais condenou o Bush pelo ataque ao Iraque. Certo. Enfim, quem é que financia esse tribunal? Porque ele não é um tribunal da ONU, ele é um tribunal de estados-membros, da qual nem os Estados Unidos nem a Rússia fazem parte. Só a turma. É complexo, né? E quando acontece, por exemplo, quando o jornalista realmente fica em risco, ou então acontece sequestro ou assassinato de um jornalista numa guerra, por exemplo, o que o ISIS fez bastante, a gente viu, aquelas filmagens que chocaram todo mundo, pôndo fogo em gaiola. E isso é só quando acontece uma... Porque eu lembro, assim, que quando teve aquele negócio de abugrabe, que é aquela prisão, isso foi uma coisa que deixou a galera lá do Oriente muito grilada e aí teve uns momentos de tensão, que eles mataram um civil, mataram um jornalista, né? É só quando acontece uma coisa, assim, espantosa, que seria tipo um crime de guerra, que eles partem para cima dos jornalistas, assim, não tem mais esse medo, ou qual que é a situação que isso acontece, que torna isso propício? Olha, eu acho que tem alguns crimes que são considerados, assim, crimes de guerra concretos, né? Na Etiópia, agora, a guerra civil etíope, praticamente ninguém deu atenção, mas centenas de milhares de pessoas morreram. É mesmo, né? Agora teve um acordo de paz, mas é uma guerra horrorosa. Eu estive lá em 2021. E era uma guerra na Etiópia mesmo. Na Etiópia, na região do Tigre e tal. Mais ou menos a mesma história que a gente viu na década de 80, com aquele We are the world. E o uso do estupro como arma de guerra foi uma coisa muito brutal agora, na Etiópia, assim, muito brutal mesmo. E você conseguia testemunhar isso nos hospitais, entendeu? As mulheres sendo violadas com baioneta, essas coisas... Mas, e aí... Isso é um crime de guerra concreto, né? O ataque aos jornalistas... Como a gente passou a ter uma imprensa nas últimas décadas que tem muito lado em que a imprensa se tornou menos profissional, eu acho, a tendência é que os inimigos... Eu digo quando nós chamamos inimigos, os dois lados vejam os jornalistas como parte de um grupo específico, entende? Então, por exemplo, se você pega hoje os ucranianos, eles encontram um jornalista russo, eles vão considerar ele quase como um atente. Certo, certo. E a mesma coisa do outro lado. Certo, certo. Porque para eles, eles já não veem... Eles acham que aquele cara não é um jornalista, mas sim ele é um agente de propaganda. Mas antigamente não era assim, não? Eu acho que em alguns momentos... Por exemplo, no Iraque? Então, eu acho que no Iraque, a partir do Iraque, essa coisa começa a perder... O jornalista começa a perder esse status de um indivíduo... O americano não era tão inimigo. É, eu acho que o jornalista ele começa a perder esse status de um cara neutro. tanto é, o colete que a gente usa é azul, tipo, da ONU... Como se fosse algo neutro. Eu acho que no Vietnã você ainda teve um pouco disso, de um jornalista mais neutro. Sim, sim. Os vietnãs pegavam, prendiam, mas depois liberavam. Mas a partir da guerra do Iraque, que é uma guerra muito sacana, entre aspas, em que teve muita mentira, não houve o respeito a uma decisão multilateral da ONU, a ONU condenou aquela invasão. Eu acho que se... E a imprensa americana apoiando, de certa forma, eu acho que a figura do jornalista começou a perder. No Vietnã, a opinião pública já estava... Quando chegou da metade para o fim, a opinião pública já era contrária. E aí o jornalismo também ele ficou dividido. Então, eu acho que talvez por isso, nos conflitos lá, eu falava assim, ó, esse cara aqui, vamos tratar bem, porque esse cara aqui está defendendo a gente, esse cara... Porque lá realmente foi uma coisa que a opinião pública, poxa, o povo saia às ruas, né? Foi a última... É um estudo de caso a guerra do Vietnã para o exército americano que é o último conflito em que se deu liberdade ao jornalista, de fato. Ele podia acompanhar as tropas, ele podia... Havia pouca censura, porque você vinha de um período de muita censura da guerra da Coreia, da Segunda Guerra Mundial, e se acreditava que com mais liberdade você conseguiria dominar a imprensa e foi um fracasso em questão de relações públicas. E eles vão mudar toda a estrutura e vão criar o tal dos Embedded, né? Você vai junto com a tropa, mas... Dá um livre. Certo, certo. E quadradinho. Agora, em cima disso, como é que está sendo... Você está na guerra da Ucrânia desde o começo, você voltou e voltou agora depois de um ano. Como é que está sendo a cobertura? Você, por exemplo, você... No começo, teve aquela coisa de... Ah, está acabando a comida, está não sei o quê, está sem... Era frio, está sem energia. E depois eu te vi já em trincheira também, né? Como é que está sendo essa cobertura? Olha, a guerra da Ucrânia é muito interessante, primeiro porque é a primeira vez que você tem esses dois estados lutando, né? E ela é muito... Como a Ucrânia é um país grande, então você tem várias realidades diferentes. Em Kiev, nesse momento, a vida está normal. Está normal? A gente vai para um restaurante comer um bife argentino, se a gente quiser. É mesmo, né? Tomar um vinho francês, vamos para uma boate, vamos dançar, a vida... Mas não está tudo destruído? Nada, Kiev zero. Nada destruído. É mesmo, né? E a infraestrutura está muito bem preservada, então não falta luz, a internet está funcionando maravilhosamente bem, tem água, tem aquecimento. Agora, quando você vai se aproximando do leste do país, aí as coisas vão mudando, de fato. Porque tem um arco que sai do nordeste da Ucrânia e vem até o sul de mil quilômetros de linha de contato, entendeu? Então, quanto mais você se aproxima dessa linha de contato, mais destruição, menos recursos, mais comum faltar água, energia, a conexão é ruim. Então, aonde você... Aonde os russos conseguem atingir com artilharia convencional, está bem destruído. Aonde eles não conseguem, está beleza. E do lado, você tem notícia do lado da Rússia, na fronteira, como é que está? Está bem, muito destruído. Está destruído. Os ucranianos... Eu tive em alguns vilarejos que os ucranianos reconquistaram. não parece nem Segunda Guerra. Parece a Primeira Guerra Mundial. Devastação absoluta. Pois é, eu tenho mais atração pela guerra do corpo a corpo. Essa guerra do videogame, eu acho que... Ah, mirei ali 30, 40 quilômetros de bimbo. Essa guerra da Ucrânia, ela está me parecendo mais uma guerra corpo a corpo também. Não. Você tem um drone agora, que é uma coisa nova, né? Mas ela é uma guerra de artilharia. Uma guerra de trincheira e artilharia. E é o quê? Um lado fica aqui e 20 quilômetros fica o outro lado? 30, 40? Não, não. É mais perto. É mais perto? Às vezes 800 metros. É mesmo, é? Ou... 2 quilômetros, 3, 5, no máximo. Não passa muito disso, não. Agora, onde você tem combate corpo a corpo é nas cidades. Quando há uma tentativa de tomar uma cidade... E tem uma resistência. Aí tem uma... Ela primeiro é uma guerra de artilharia, depois entra a infantaria com apoio dos tanques, aí na hora que chega na cidade, aí é corpo a corpo. E você chegou a presenciar esse corpo a corpo ou não? Lá, não. Lá, não. No Iraque, sim. Mas lá é muito perigoso. É incrivelmente perigoso por causa dos drones. Esse corpo a corpo são civis mesmo? Não, não. As duas forças é... Os civis estão lutando? Os civis... No começo, o que aconteceu em Kiev? A invasão aconteceu no dia 24. No dia 26 em Kiev, nas praças, os caras botavam as caixas, os caras do exército, papelzinho, chegava um caminhão, abria, os caras abriam com o pé de cabra, caixa de AK-47. Qualquer um com mais de 18 anos podia pegar um AK e uma caixa de munição. Era uma doideira, né? Todo mundo com a sua AK na mão. Com o passar do tempo, houve uma organização maior e todo mundo foi incorporado... Ao exército. Ao exército. Então hoje você não tem mais o que eles chamavam de Tera Barone, que eram as milícias particulares, né? Que naquele momento parecia que ia dar tudo errado, porque você começa a criar feudos, pequenos senhores de guerra que passavam a cobrar impostos. Aquela coisa que aconteceu na Síria e no Iraque, né? Lá não aconteceu. Então está organizado nesse sentido. Está profissionalizado. Bem profissionalizado. Agora você não vê soldado inglês, francês? Ou vê? Agora menos, porque está mais organizado. Mas no começo tinha muito. Tinha muito, é? Muito americano. Tinha muito americano, é? É, nos... Na chamada legião estrangeira da Ucrânia, né? Muito brasileiro, vários brasileiros. Tem um brasileiro que está ferido agora, mal. Lá? Lá, é. Você chegou a ter contato? Eu não falei com ele porque ele não está conseguindo nem falar. Ele teve um ferimento na cabeça, mas alguns já morreram. Alguns brasileiros já morreram lá. Mas tinha muito americano, foi. Agora é brasileiro que quer ir para a guerra? Brasileiro que quer ir para a guerra. Certo. E americano que quer ir para a guerra? Ou é soldado americano? Em geral, esses caras são ex-soldados que têm uma imensa dificuldade de readaptar a vida normal, entendeu? Imensa dificuldade. Então, para ele, aquilo ali é uma oportunidade incrível. De ele voltar à vida normal dele, né? Dele. Ou a vida que faz o coração bater, né? Assim, então... Vicia essa adrenalina de guerra? Ah, vicia. Porque a gente sempre... Ou falar da... Aquela estresse post-traumático, né? Mas tem esse outro lado, às vezes, também. Eu conheço várias pessoas. É mesmo, né? Perdi um amigo agora, inclusive. Mas jornalista? Não, ele era paramédico, ex-combatente americano. E depois ele encontrou a maneira de ele continuar vivendo isso e ele virou paramédico militar. Então, eu conheci ele no Iraque. E ele era um cara que ficava na linha de frente. Mas no final, ali, você... Falando com ele, é muito mais sobre ele do que sobre os outros, né? É muito mais em ele... Eu acho que, para uma boa parte dessas pessoas, é muito mais sobre eles do que... Não é nem o lado da guerra que você está aí. Está na guerra. É. Eu acho que tem muito... Bom, acho que tem questões ideológicas. Eu, quando fui para Donetsk, quando começou a guerra, eu encontrei sete brasileiros no lado russo. No lado russo, é? É. E quase todos eles, com raríssimas exceções, não tinham um componente ideológico forte para estar ali. Um ex-lutador de boxe daqui de São Bernardo, que, inclusive, está aqui agora de novo. Um ex-segurança de presidente prudente, que está lá ainda. Um estudante da USP. Um cara... Pessoas que queriam experimentar a guerra, né? Porque eu acho que tem um fascínio sobre muita gente. E dá para fazer reportagem com esse pessoal? Isso é pauta? Eu fiz uma grande com esse pessoal, com a capa da Istoé, uma matéria de dez páginas com esses caras aí. Agora, com os brasileiros, eu não fiz muito. Porque eu achei que não era o momento e tal. E eu acho que tinha um componente político também nesse momento ligado à política brasileira, sabe? Eu acho que era um pessoal que tinha uma relação muito próxima com elementos políticos brasileiros e tal. Eu acabei não fazendo, né? Mas eu estou... Tem esse rapaz lá. Tem vários brasileiros ainda combatendo. E esse pessoal que vai brasileiro, eles... Por exemplo, um segurança, você falou, segurança noturno. Não é uma pessoa que tem um dinheiro assim de base para poder ir. Como é que eles vão financeiramente? Não é caro ir. Hoje, uma passagem para chegar até Kiev está a menos uns 1.500 dólares. E assim que ele chegar lá, agora eu não sei como é que está o que eles estão recebendo, né? Mas você chegava, você alistava e aí você fazia um treinamento básico e era incorporado a essas tropas da Legião Estrangeira. Eu recebia um salário. Mas eu acho que é importante dizer o seguinte, esses caras não são mercenários. Eles não estão ali pela grana, entendeu? Eles estão ali pela filosofia de vida. Mas aí o cara... Tem mercenário, tem. Existe a figura do mercenário. Mas esses caras não são necessariamente mercenários. Mas ele precisa fazer um contato aqui no Brasil ainda antes de ir ou ele chega lá e já arruma? Eu não sei como é que está agora. Antes era só chegar. Só chegar. Só chegar e se apresentar. Eu quero combater e tal. Porque ele não precisa de visto para entrar na Ucrânia. Ainda hoje, brasileiro, né? Então ele chegava e... E mesmo que o objetivo deles não é o dinheiro, né? Mas eles voltam de lá com o dinheiro? Ah, não voltam não. É muita merreca. É muito pelo... Além de se sacrificar na guerra, eles meio que voltam para o Brasil meio que tendo que recuperar, assim, os meses perdidos. É... Não sei como é que... Talvez ele volte para cá e vire um instrutor de tiro ou um... Abrau uma empresa de segurança privada e o fato dele ter sido um combatente é algo que aumenta o currículo dele. Eu não sei. Eu não sei como é que é isso. Eu não sei como é que tem funcionado isso. A minha impressão é que as pessoas têm ido para lá muito mais ou levadas para um senso de justiça ou levadas porque querem experimentar aquilo ali. Entende? Eu não consigo ver esses caras como mercenários, não. O Ian, nessa linha política você falou da China. Você acha que essa foi uma guerra realmente planejada? Pegaram a Ucrânia como boi de piranha ou a Ucrânia sabia que ela ia prestar esse serviço? O que a gente está vendo por exemplo, agora o Lula aqui levanta a mão e fala olha, eu quero ser um instrumento de paz. Mas a gente está vendo a China, né? A China levantou, foi lá, conversou e a China é a China, né? Eu acho, essa é uma visão muito pessoal minha, essa é uma guerra que tem sido discutida e aventada desde o final, desde o começo dos anos 90, a partir de 94, quando a OTAN de fato iniciou a expansão em direção aos ex-países do bloco soviético. E a Rússia sempre se sentiu muito desconfortável, digamos assim, com o fato de você ter países alinhados à OTAN com mísseis perto da sua fronteira e de Moscou em especial. Então, a partir de 2013, quando há aquelas questões lá em Kiev, derrubam o presidente, colocam o presidente pró-Ocidente, pró-Europa e ele diz que ele vai entrar na OTAN, acho que aquilo ali mexe com a Rússia de uma maneira... Acho que ela se sente muito intimidada. E eu acho que... É claro que isso não é um justificativo para invadir um país e matar um monte de gente, mas acho que a guerra, você analisa ela sempre de duas maneiras. Uma é a micro, de você chegar lá, ver um prédio em chamas, uma senhorinha sem perna, uma criança morta, tudo isso tem um toque humano muito forte. e a outra é você olhar um conflito sob o ponto de vista geopolítico, que é macro, que é de longe. Você, de certa forma, desumaniza o que está aqui, porque se você olhar o conflito a partir daqui, tudo vai ser uma discussão entre o bem e o mal, sem dúvida, claro que... Quando você olha daqui, você precisa desumanizar isso aqui para tentar... Então, acho que olhando daqui de cima e tal, essa era uma guerra esperada, eu acho, e eu acho que ela foi uma guerra alimentada, de certa forma, principalmente pelo Partido Democrata americano, que forçou muito a mão, como geralmente força, é estranho, mas os republicanos são menos agressivos. Certo. E ela é uma guerra que traz alguns benefícios para o Ocidente. Primeiro, os Estados Unidos conseguem tirar a Europa de uma aproximação muito maior com a China, principalmente o desenvolvimento de auto-tecnologia e de mercado e trazem a Europa de novo para o seu colo, porque a Europa se vê ameaçada e não consegue proteger sozinha. Para a China, ela é uma guerra importante também porque ela demonstra a sua força, mesmo com todas as sanções, a Rússia está viva e a Rússia está viva porque... A China está segurando a onda. A China quer que a Rússia esteja viva. Porque na hora que a China fala que não compra mais petróleo teu, a guerra acaba amanhã. Sim, sim. Então, no final das contas, olhando bem aqui de cima, eu vejo muito mais como um jogo de força entre os Estados Unidos e a China do que uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Entende? Sim, sim. É um traço mais amplo, eu acho. E pelo que você viu agora que você chegou de lá, esse contra-ataque da Ucrânia vai ser um contra-ataque para arrebentar. É o momento da guerra. É o momento... Essa não é a guerra que vai se resolver no campo de batalha. Mas é no campo de batalha que os contendores terão os trunfos para ir para a mesa de negociação, você entende? Então, eles vão fazer uma contra-ofensão muito grande agora que você pega os gráficos de envio de arma para lá. Janeiro agora foi o recorde. Em um momento dessa guerra se mandou tanta arma para, sei lá, quase dez vezes mais do que o máximo que já tinha se mandado. Então, eles estão muito armados. E a Rússia tem ido muito mal. Então, provavelmente, a gente vai ter uma primavera de lá, o nosso outono e o verão de lá bem sangrentos agora. Sim. Já começou um pouco... Hoje eu estava falando com as pessoas lá, a imprensa está bloqueada de chegar no front, ou seja, eu acho que as coisas estão começando. Você está indo para lá? Eu estou em domingo. E vai para Kiev? Não, é, vou chegar em... Não dá para voar, né, mais para lá. Então, eu vou para Varsóvia. Ah, não chega mais nada? Não chega avião em Kiev? Em nenhum lugar da Ucrânia. Nada. É mesmo, é? Só avião militar. Certo, certo. Muito pouco. Então, você tem que pegar um trem de Varsóvia, vai até a fronteira, atravessa a pé, caminhando. Aí, do outro lado, tem que arrumar alguém para te pegar. aí eu vou para Kiev e de Kiev eu vou para o Donbass, que é essa região... Onde está tendo... Onde está tendo conflito. Eu vou domingo agora. Quanto a esse negócio da China que está meio que querendo, às vezes, até inverter, né, essa nova... Essa ordem mundial, talvez, se já nova, seja chinesa, né? Você acha que está perto disso acontecer? Que isso, de fato, não tem chance de acontecer? E como é que você acha disso? Eu acho que a gente já está, de certa forma, vivendo num mundo multipolar, né? Ou bipolar, né? Se a gente olhar no mundo... Quem é o maior parceiro comercial dos maiores países do mundo, incluindo o Brasil, já é a China, né? A 20 anos eram os Estados Unidos. Então, eu acho que a China está muito presente. Acho que a gente vai viver cada vez mais sob influência chinesa. E o Brasil fica numa situação complexa, porque a gente é dependente da China tanto para vender, mas a gente é dependente também para comprar. E a gente está muito perto dos Estados Unidos, né? Então, a gente não pode nem abraçar um lado nem o outro, né? Não pode vacilar, é verdade. Tem que ficar aí. Mas eu acho que sim. Eu acho que o mundo está pendendo para o Oriente cada vez mais e acho que isso é uma realidade. Igor, diga aí. Lembro da minha escola que a gente aprendia dos BRICS, né? E agora eu acho que o Lula está tentando voltar um pouco dessa coisa que era... Tinha um acordo econômico que era Brasil, Rússia... É, o Bolsonaro não foi... O Bolsonaro não quis saber do BRICS. Agora o Lula está se aproximando. Eu acho que a Rússia quer fazer... A Rússia e a China querem reavivar o BRICS. A Rússia, a China, Brasil... África do Sul. África do Sul. África do Sul. Índia. É Índia, Índia, Índia. Eu ficava com a impressão que o Brasil estava mais desse lado, dessa ordem, assim, desse pessoal menos do que os Estados Unidos. Assim, se pender mais para a China, eu sempre tive a impressão que a China ia meio que puxar um pouco o Brasil. Eu acho que sim. Acho que o governo Lula sempre tentou criar um contrapeso à força do chamado norte global, dos Estados Unidos e da Europa ou dos países colonizadores. O nome que você quiser dar. O Bolsonaro, como você disse, tentou inverter isso e ir muito para os Estados Unidos. Acho que o Lula agora tem um grande desafio que é botar um pé em cada canoa. Sim, se equilibrar. Não dá para viver sem a China mais. Não dá para viver sem a Rússia como é que a gente vai plantar soja sem os defensivos agrícolas. Impossível. Mas também não dá para viver sem os Estados Unidos. Porque o nosso parceiro... Enfim, é um período de muita tensão, eu acho. Esses próximos 10 anos vão ser anos complexos no mundo inteiro. Você ser brasileiro te ajuda no seu trabalho nas guerras? Porque o Brasil sempre foi neutro. Raramente o Brasil levantou a bandeira. depende do país. Agora na Ucrânia estava ruim na época do Bolsonaro. E do Lula também um pouco. Quando o Lula não quis enviar... Sim. Porque a Ucrânia está recebendo os tanques, né? Sim, não quis enviar as bombas. as bombas para os caças franceses e tal. E é uma coisa tão interessante porque tem uma grande comunidade de imigrantes ucranianos em Portugal. E muitos voltaram. Então, às vezes, eu estava fazendo uma passagem para a Band em português e as pessoas me paravam na rua para falar em português. Sim. Pô, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês não estão com a gente? Sabe? Então, às vezes é bom, às vezes é ruim. Depende. Sim, sim. Mas, em geral, é bom. É bom ser brasileiro, né? Sim, sim, sim. O Ian, e você já viu muita morte? Já viu muito conflito com morte na tua frente? Ah, já vi um bocado. Menos que eu gostaria, eu acho. Já vi bastante. É um especial. No Oriente Médio, as coisas são mais próximas, né? Então, são mais gráficas, digamos assim, e os combates, como você não tem artilharia tão intensa, então é mais fácil você chegar perto dos combates. Certo. Porque se tiver até um tiroteio, mesmo com fuzil, a gente está aqui nessa sala, o combate está acontecendo ali na esquina, a gente está... Certo. Tranquilo, né? A gente desce até ali, dá uma olhadinha. Agora, com artilharia, é outro jogo, né? Mas a gente estando aqui, pode dar ruim. E quando você teve mais medo, assim, que situação? Cara, eu tenho medo pra caramba, até hoje, viu? Eu sinto bastante medo, assim, e me preocupo bastante com a ideia de voltar pra casa, tô o tempo inteiro fazendo cálculo pra não cometer um erro, não tenho nenhum tipo de tendência suicida, assim, né? Ah, mas eu já tive medo em decisões erradas quando eu percebi que tomei decisões erradas, eu já tive bastante medo. Que tipo, como assim, uma decisão errada? No dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu tava no leste do país, eu não imaginava que Kiev ia ser atacada. Então, eu tava perto da fronteira da Rússia, e a cidade que eu tava começou a ser bombardeada. Só que, ao mesmo tempo, a gente recebeu informação que Kiev tava sendo bombardeada. Então, a gente tomou a decisão, não, vamos pra Kiev, né? Porque vai cair e tal. E aí, num determinado momento, eu cometi um erro importante, que é você se movimentar quando as tropas estão se movimentando. E aí, eu tava numa estrada, ninguém na estrada, uma coluna de... Tinha passado por uma cidadezinha com tudo destruído, e tinha uma coluna de carros, assim, todos perfurados de bala e ninguém nos carros. Eu falei, cara, eu acho que eu tô cometendo um erro brutal aqui. Eu vou ser atingido. E depois, a gente saímos dessa estrada, pegamos estrada de chão, horas dirigindo numa estrada de chão sem ter informação do que tava acontecendo. e eu fiquei bastante apavorado ali. Com a ideia, principalmente, de ser preso por alguns soldados russos de baixa patente, entendeu? Certo. Se for preso por um oficial... O oficial vê que é imprensa, respeita mais... Profissional, né? Mas você pega um soldado de baixa patente... Ele quer sangue, né? Às vezes... Não, eu fiquei com medo de ser atingido por um avião, eu fiquei morrendo de medo. Foi uma viagem... E você tava com mais gente? Tava eu, uma colega e um motorista. Foi um dia muito ruim. Assim, de muito medo mesmo. E ter que tomar as decisões, né? Porra, eu paro, vou pra uma igreja, ou eu sigo até Kiev, onde eu vou estar seguro. E você ter que ser o responsável de tomar as decisões, eu acho que é uma coisa muito ruim, né? Eu imagino. Acho que é mais fácil quando alguém tomar uma decisão por você, assim. Ô Ian, agora saindo da guerra, como é que você vê o jornalismo brasileiro nesse tempo? Você tá aí na luta há quase 30 anos, como é que você vê o jornalismo brasileiro nesse momento? No geral? Acho que a gente passa por uma fase muito ruim do jornalismo, em especial, acho que nos últimos, eu ia dizer 15 anos, especialmente nos últimos 10 anos, a gente teve um avanço muito grande, eu costumo dizer que da caga-regrice, entendeu? Da figura dos colunistas que se espraiaram pelas redações, e eles fazem sentido sob o ponto de vista financeiro para as empresas, porque é fácil você ter alguém sentado no Rio ou sentado em Nova York, sentado em Brasília, sentado em Brasília, falando sobre o mundo ou sobre o Brasil, e isso é basicamente, o jornalismo parece estar abdicando da sua tarefa de produzir informação primária, ele aceita a ideia de produzir informação secundária, ou seja, ele vê o mundo através de outros olhos que dão os seus. No caso do jornalismo internacional, eu acho uma coisa muito grave, porque o nosso olhar sobre o mundo é muito diferente do olhar de um americano ou de um inglês, é muito diferente da CNN, entende? A minha empatia como pessoa, eu acho que nós, brasileiros, nós compartilhamos valores, compartilhamos cultura, apesar das nossas diferenças, a gente é um povo, e a gente vê o mundo de uma certa maneira, a gente vê as coisas de uma forma diferente de um americano que viveu um país nos últimos 100 anos, que é o país dominante do mundo. Então, quando o jornalismo abdica disso, a gente acaba vendo o mundo pelos olhos dos outros, e isso tem acontecido muito, infelizmente. E você acha que isso acontece muito pelo lado econômico ou pela falta, não estou aqui apontando para ninguém, mas é generalizando, ou pela falta de direção? Eu acho que a questão econômica é a mais importante. Teve uma virada a partir dos anos 2000 com a chegada da internet e essa facilidade da distribuição de conteúdo ficou muito barato distribuir conteúdo. Antes você tinha que comprar papel em imprensa, meter uma gráfica. Eu lembro quando o Estadão mudou a gráfica do investimento de milhões, ou mesmo a TV, que era uma loucura fazer uma transmissão. Você fazer uma transmissão no meio de uma guerra era uma coisa... Mesmo ali no Pacaembu. Era, era. Você transmitia um jogo do Rio para São Paulo. Hoje eu entro ao vivo com o celular. Então, quer dizer, teve uma redução muito profunda nos custos de produção, de distribuição, mas o custo de produção se manteve alto. Igual, é caro você ter, é caro pagar para mim. E os custos são caros também. Ao mesmo tempo, a gente teve a crise da publicidade toda. Eu acho que a questão central, sem dúvida, é econômica. Mas, é importante lembrar que a gente é um país periférico, que Paris é muito mais perto do Leblon do que a Baixada Fluminense. Entendeu? Então, o que acontece em Paris impacta muito mais do que acontece em Itaquera. igual você está falando da Guerra da Etiópia. Exato. Que para mim, você falou, eu tomei um susto porque ninguém deu moral para a Guerra da Etiópia. É, porque é periférico também, né? É. Então, a gente tem esse olhar para o centro. Então, o cara que está, eu estava vendo uma menina da Globo fazendo uma matéria sobre Israel de Manhattan. A única razão pela qual ela está lá, ela está fazendo essa matéria, é porque ela está lá, porque o volume de informação que ela tem, um cara em Bauru tem que ir igual. Sem dúvida nenhuma. O que chancela ela é o fato de ela estar na metrópole, né? E nós estarmos na periferia do mundo. Sem dúvida. Isso agora é normal, né? Isso é uma coisa que ficou normal. Exatamente. A pessoa está falando de alguma coisa que aconteceu na Turquia, ela está em Nova York, está na Inglaterra. O Ariel Palacios, porque fala espanhol, ele fala o que acontece em Cuba. Exatamente. Exatamente. Só porque ele tem uma chancela de que é o mesmo mundo, mas não é. E você fala do colunista, o colunista fez o jornalismo ficar mais barato, né? Muito mais. Porque você faz um programa hoje de jornalismo geral de três horas com quatro colunistas sentados dentro do estúdio. É isso. E deixa falar. E imagem de agência. Imagem de agência. Como é que era isso? Antigamente, você tinha a pessoa lá, né? Você tinha um correspondente lá. Ah, tá. Você tinha que fazer, produzir a sua reportagem, né? E não tinha aquele negócio de você falar assim, olha, caiu um avião em Manhattan, caiu um helicóptero em Manhattan. O repórter não pegava a internet, falava, opa, deixa eu pegar a informação. Ele tinha que ir lá. Ele tinha que ir lá. Às vezes, a polícia disse que era não sei o que lá. Ele tinha que ir lá. Você tá entendendo? Por exemplo, a cobertura do 11 de setembro já tinha internet, mas não era como era hoje, não. a 11 de setembro Nova York virou, sei lá, todo mundo tava em Nova York, entendeu? Uma bandeirantes mandou quatro repórteres, o jornal Globo mandou quatro repórteres e aí manda pra cama. Então, era assim, né? Hoje, hoje a gente vê, por exemplo, eu gosto muito do Globo, eu acho um ótimo jornal. Eu também. Eu fiz a cobertura do Globo na Ucrânia. Foi o jornal que quis comprar minhas matérias. Ah, você tava fazendo pro Globo. Eu gosto muito do Globo. Eu acho que o Globo ainda tá lutando pra ser forte e tudo. A própria Folha também, né? Tá lutando ainda, mas tá mais magro. Uma coisa também que eu acho que é horrível que vem acontecendo é essa coisa. Eu já até comentei isso com você, que às vezes eles pegam uns prints do Twitter, pegam uma postagem do Instagram e dão como notícia. Vários pequenos portais, assim, é... Não, a própria Folha faz isso. O UOL faz isso direto. Eu acho que, assim, se proib... Vamos falar assim, não existe mais a possibilidade de fazer isso no mundo. Aí vão começar a surgir matérias melhores. Eu acho que isso às vezes ocupa a preguiça ou a falta de vontade dos jornalistas de fazerem coisas mais bem elaboradas. É grana mesmo, sabe? É dinheiro. Porque o jornalismo é um produto caro de fazer. É caro. Não é barato, cara. É caro. Imagina você viajando aí pela América do Sul. Só de avião, hotel. É uma puta grana. É, e a gente viaja menos. Muito menos, imagina. Muito menos. Muita gente fazendo de estúdio. Eu, muitas vezes... E a grande maioria, a própria Globo que antigamente fazia tudo, parou. Agora voltou no ano passado em grandes estádios. Então, mudou muito. Rádio? Rádio não está mandando um repórter para jogo. Antigamente, o rádio mandava narrador, repórter, comentar isso. Agora não está mandando nem repórter. Mesmo do interior, né? Mesmo do interior, exato. Então, se cai um treinador, o Corinthians está jogando contra o esporte lá em Recife. Se cai um treinador, se é um jogador que abre uma perna, você não tem um repórter da sua rádio lá. Você vai buscar alguém de outra rádio, que tem outra linguagem. E a gente vai ficando cada vez mais dependente do que é produzido pelas partes, né? Então, você tem a Flá TV que entrega o material de qualidade ali, mas só que ele entrega o que ele quer, né? Não vai dizer... Ele só entrega... É, assessoria de imprensa. É, que está funcionando hoje... Você está voltando agora e vai ficar quanto tempo? Vou ficar 20 dias. E aí você volta, então, no meio de abril. Então, já está marcado o nosso vinho. Depois já abriu lá em casa. Fácil. E depois a gente vai fazer outra. Lá a gente vai ter outras conversas. E depois a gente faz outra aqui para você também ver a gente. Com certeza. Obrigado. E aí, boa sorte, bom trabalho, parabéns. Continue aí fazendo esse jornalismo que ainda está precisando tanto. Muito obrigado. Eu fico muito honrado pelo convite. Bom, e aquela história, gente. Inscreva-se no nosso canal. Está aí, é fácil, tranquilinho, rápido. E geralmente, toda segunda-feira, às sete horas da noite, a gente tem um episódio inédito. Ale, mais alguma coisa? É, e comenta, vocês estão dando uma olhada agora que a gente está, não está mais só entrevistando músicos, pilotos, gente envolvida com futebol, a gente está abrindo um pouco mais o nosso leque. Então, se você tem, quer ver a gente conversando com alguém de alguma área muito, que saia muito disso, comenta, dá uma ideia. Medicina, psicologia. É, ou se quiser também que seja do futebol, do automobilismo, da música, também comenta, deixa o seu... O comentário é bem importante para a gente, porque o YouTube entende que você está gostando do que a gente posta, vai te mostrar mais coisas da gente. E se inscreva, que isso é o principal antes de tudo. Ah, eu esqueci de falar quando começou o programa, a gente hoje gravou na sala urbana, porque eu estou no meio das minhas férias, a gente aproveitou também o Ian, que não está aqui o tempo todo. E aí o horário que a gente encontrou aqui nos estúdios vossos foi aqui na sala urbana, mas no próximo a gente volta para a nossa sala metal. Gente, valeu demais. Obrigado mais uma vez, Ian. Um forte abraço para vocês e cuidem-se bem.